Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 3. Muito obrigado a todos vocês e àqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. E Deus os respondeu, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Os maiores líderes evangélicos deste país atenderam a proclamação santa feita pelo chefe supremo da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e convocam o Exército de Cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista na história do Brasil. Amigos que amam a Deus, neste domingo o povo de Deus estará orando e jejuando em favor da nossa pátria. É um domingo especial, um domingo de jejum, oração e clamor. Um momento de oração pela pátria. Todos nós devemos dobrar os nossos joelhos. Para juntos buscarmos a Deus em oração. Em favor do Brasil e do mundo. Domingo agora, vamos jejuar. Pelo nosso Brasil. Que nós apoiamos esta convocação de jejum feita pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós estaremos todos de joelhos dobrados. Em jejum e oração pela nossa nação. Vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia. Para que essa praga que veio sobre o mundo cesse. E que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Eu acredito que as forças da maldade são removidas através da oração e do jejum. Nós temos esse clamor pela nação. Deus venha ouvir o nosso clamor. Nós cremos que não há circunstância que Deus não possa mudar. Mal algum chegará na sua casa. Vamos clamar a Deus. Vamos levantar um grande clamor. Orando pela nação. Orando pelo povo. Orando pelo Senhor, presidente. Para que Deus lhe sustente. Esta é a hora da igreja se colocar na brecha da oração e do jejum. Vamos juntos, numa só fé, em um só Deus. Eu não tenho dúvidas que o coronavírus está com as horas contadas. Porque o povo de Deus vai entrar em oração. Em situações difíceis, nós somos chamados para a observância de um dia de jejum. Não fique de fora. Une a sua família. Nós precisamos da bênção do Senhor. Orando, jejuando, para vermos realmente os céus abertos sobre a nossa terra. Nós iremos clamar e esse propósito, eu tenho certeza, de que abençoará a nossa nação. E eu tenho certeza que Deus vai dar uma grande vitória ao nosso Brasil. Quando uma nação inteira, quando um povo inteiro vai se levantar a favor da sua terra, Deus fará maravilhas neste dia. Segundo a Crônica 7, verso 14. Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reclamar e buscar a minha face. Eu virei dos altos céus, perdoarei seus pecados e salarei a sua terra. Depois que passar isso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve. E que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil. Que o Brasil tenha saúde e paz. Domingo, dia 5 de abril, a Igreja de Cristo na Terra irá clamar e o inferno irá explodir. Participe, repasse esse vídeo, mobilize a sua igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e salarei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus, salarei essa nação com o seu poder.